Se prepara que hoje eu vou te ensinar uma mágica, uma técnica infalível para você dobrar a água. Oi, eu sou a Carol e hoje a gente vai usar a eletricidade para fazer essa mágica que eu falei. Mas antes, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ativa os sininhos das notificações para você não perder nada. Ah, e não esquece, para você receber aí na sua casa atividades de eletrônica, robótica, biotecnologia e muito mais, é só pegar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code aqui do lado. Assim você vai saber todas as novidades do nosso Clube de Assinaturas do Cientista Criativo. E se você quiser 10% de desconto no primeiro mês de assinatura, é só colocar o código que está aqui embaixo. Mas antes de entender como que a eletricidade pode dobrar a água, a gente precisa entender um pouquinho sobre os raios. Os raios são a eletricidade passando pelo ar até chegar na Terra. Mas para isso acontecer, as nuvens e o chão funcionam como dois imãs, até que um lado atrai o raios. Hoje nós vamos utilizar essa mesma energia para dobrar a água. E você só vai precisar de um pedacinho de papel, uma régua e a torneira da sua casa. Um pouquinho antes de desligar a torneira, a gente vai precisar fazer o seguinte. Pegar esse pedacinho de papel, botar ele aqui assim na régua e... É para esfregar bem, tá pessoal? Agora bora lá para a torneira. Quando fazemos esse movimento, nós eletrizamos a nossa régua. Isso faz com que, ao ela se aproximar da água, ela movimente a água por conta da eletricidade estática. Eletricidade estática é quando o material passa cargas negativas para o outro. E na nossa atividade, isso acontece quando a gente esfrega a régua no papel. Cargas negativas? O que é isso? Vitor, se você está ligado no nosso canal, assim como você que está assistindo, você já sabe que todas as coisas no nosso universo são constituídas por aquelas pecinhas microscópicas que a gente chama de átomos. E se você que está chegando agora ainda não sabe o que é átomo, é só clicar no card aqui em cima, no vídeo da Moléculas da Magia, onde a gente explica direitinho o que são átomos. E relembrando, os átomos são formados por pecinhas ainda menores. Algumas dessas pecinhas são positivas e ficam paradinhas no centro do átomo, formando o que chamamos de núcleo. Enquanto outras pecinhas são negativas e ficam o tempo inteiro se movimentando ao redor desse núcleo, que são os elétrons. E é o elétron que é o responsável pela energia elétrica. Como os elétrons ficam meio que se movimentando na borda do átomo, fica mais fácil deles pularem de um lugar para o outro. Quando a gente esfrega o plástico no papel, a gente passa os elétrons do papel para o plástico. E assim, o plástico fica mais negativo. E fica parecendo um imã que consegue atrair coisas pequenas, como a água ou pedacinhos pequenininhos de papel. E isso acontece nas nuvens também. Elas ficam se esbarrando umas nas outras, acumulando carga, carga, muita carga, muita carga, até que... BUM! Ela solta um raio. Isso são os elétrons, saindo da nuvem e indo até a Terra em uma velocidade enorme. Viu como é fácil aprender ciência e tecnologia dentro de casa? Compartilha com a gente a sua experiência. E me conta se você conseguiu fazer essa mágica com alguém. Mas depois, explica como é que aconteceu. Até a próxima. Tchau!